Vai devagar, sua gostosa Vai devagar, sua gostosa Bota de quatro na chota Bota de quatro na chota Bota de quatro na chota Bota de quatro Eita, caralho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai embora Vai de quatro De quatro na chota Bota de quatro na chota Eita gostosa do paredão, que se acaba nesse pique Chapadona e brasa, loucona de whisky Vai devagar sua gostosa, bota de quarto na jota Bota de quarto na jota, bota de quarto na jota Eita caralho, eita de grava, bota, 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 bota O chute é teu, vai de quatro na jota Bota de quarto na jota, bota de quarto na jota Bota de quarto na jota, bota de quarto na jota Cê tá louca, cê tá louca, cê tá louca Louca, 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 louca Cita, louca, quita, louca Cita, louca Viu, 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 viu